a guerra da Ucrânia vai trazer uma série de lições pro Brasil o problema é o seguinte, você vai conseguir olhar pra essas lições olhar mesmo, praquilo que é importante porque se for pra repetir o que a imprensa sustentável tá falando cara, tem a dor né você pega essa live que o Anitta Blian fez com o doutor Rodolfo hoje no canal do Rogério foi uma puta de uma live mostrou o problema de efetivo da Rússia, mostrou a tecnologia de construção dos russos mostrou a aliança com o Irã mostrou essas coisas todas isso a imprensa não vai mostrar pra vocês eu canso de ver eu abro a imprensa eu fui fazer uma pesquisa em inglês eu já sabia qual era a resposta porque eu uso fontes alternativas sobre a shortage de munição da Ucrânia, escassez de munição só falava de escassez de munição dos russos 10 milhões de ucranianos tão sem eletricidade por causa de munição russa gente, então era mentira né então essa gente tá ficando sem eletricidade porque desligou a coisa é exatamente uma boa lição da guerra da Ucrânia é que uma revolução colorida pode levar o país pra ir aí exatamente a Ucrânia foi nessa né gente que ela ia acabar com a corrupção a conversa é velha vamos acabar com a corrupção política nova vamos jogá-los na lata do lixo olha o que deu olha aí olha o que deu vocês estão ouvindo essa conversinha tá no Brasil de volta né olha a conversinha da Ucrânia vamos acabar com a corrupção vamos jogá-los na lata do lixo vamos dar voz aos que não são políticos e não sei o que aqueles slogans lindos maravilhosos olha o que deu não caiam nessa tá gente não caiam nessa hein olha o Kayser tá a bigorna da realidade não tem conversa é verdade o Irã anunciou que está enriquecendo o Irã não é só isso né Felipe eles retiraram as câmeras da IEA então você não sabe se é só 60% mesmo pode ser muito mais né eu acho que o Irã já tem a bomba gente na minha opinião o Irã já tem a bomba isso é opinião minha não tem como provar você acredita se você quiser você fala da onde você tirou isso Rob? Rob isso é feeling é feeling eu não tenho como provar pra você é feeling que eu tenho no meu feeling eu acho que o Irã já tem a bomba dele penso assim agora não tem como provar né como é que eu vou provar isso aí o Brasil caiu nesse ponto da Revolução Colorida olha o Rude pra mim 70% que contam sobre os gulags na Rússia no Ocidente é tudo fantasia de Hollywood literatura solegitiana solegitiniana e na raiva eu também acho eu também acho porque na verdade a Rússia sobre Stalin a União Soviética ela deu um salto tremendo né na verdade a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa que saiu do controle né a ideia era acabar com a Rússia né a ideia era acabar com a Rússia mas deu ruim né aquela coisa saiu do controle né o monstrinho saiu do controle né Elineu é verdade o Brasil caiu numa Revolução Colorida mas o que nós podemos fazer também né pessoal o que a gente pode fazer a gente fala fala as coisas que o povo não entende a gente fala as coisas que o povo não entende a gente fala as coisas que o povo não entende a gente fala as coisas que o povo não entende